Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês A como fazer um boneco No Stick Notes Knit Daria demais, né? Primeiro vídeo aqui Não se irritem tanto Porque é meu primeiro vídeo Então como é que eu vou fazer Eu vou fazer um boneco E vou ensinar A como fazer umas animações Mas é claro em outros episódios Vou fazer isso Senão o vídeo vai ficar muito longo E meu limite É apenas 15 minutos E Só Vamos lá então Você acabou de instalar Seu Stick Notes É claro que não vai ser o Pro Porque o Pro eu pago Mas eu consegui instalar Pelo Lipe Toad Então vamos lá Você vai clicar em Green New Stick Figury E ele vai te Mudar pra essa página aqui Aqui vai ter um monte de coisa Que não se encanta Que isso não vai mexer em nada Você vai deixar do mesmo jeito Você só vai deixar vir aqui Deixa aqui Vai ter vários negócios Vai ter vários Formatos Tem o segment Que é um quadradinho Quadradinho reto Tem o road segment Que é esse negocinho aqui Só que circular Tem o círculo Que é Conferido por dentro E tem o file de círculo Que é um É só a borda E tem o triângulo Que é um triângulo Ah vá Então vamos lá O que você vai fazer Vai ter esse Esse negócio aqui Aqui é a cintura dele Esse negócio que mexe Você não vai deletar isso Vai pegar Road segment Se você quiser Fazer um pouquinho Maior aqui E vai Vim aqui Copia Pasta segment Aqui no canto No canto Copia e pasta Você faz a mesma coisa Copa Copia Pasta E vai arrumando Seu bonequinho Copia Pasta Aí ele vai fazer O braço Com a mão dele E a Copia Não Copia Pasta E vai fazendo isso Até Chegar ao ponto Que você quer Aí né As pernas Você vai pegar O road segment E vai aumentar Um pouquinho mais Assim Acho que assim Já tá bom Copia Pasta Se você quiser Fazer um pouquinho Maior A perna A perna Do Stick Se faz Copia Pasta Pasta E pasta Pronto O seu bonequinho Já está praticamente Pronto Só falta a cabeça Nele Você vai pegar O circo E vai Aumentar a cabeça Da forma Que você Quiser Olha só Como é que ficou Se você quiser Fazer um Negócio Assim Tipo Na faca Você faz Vou fazer O arco inimigo Do meu bonequinho Agora O seu boneco Já está pronto Certo Aí você me fala Ah Mas como é que vai colorir ele Vai deixar ele tudo preto Você vai vir aqui em cima Stick Figure Color Você vai trocar E colocar a cor Que você quiser nele Por aqui É a cor de pele Você aumenta No máximo Que por ali É a cor de pele Olha só Como é que ficou Nosso bonequinho Ah Mas ele fica Tudo pelado Não Está vendo Esse negócio aqui Esse aqui é o segment O que é o segment Todos É esse negócio aqui Ele vai mexer Em toda a configuração Disse aqui A grossura A cor O alugamento Essas coisas Você vai fazer o seguinte A clica Assim No corpo Dele E Use color Clica aqui Aqui também Use color Use color E Aqui em cima Use color Ele vai fazer a camisa dele Use color E Use color Você já fez Praticamente um short Ou uma camisa dele Mesma coisa No corpo Se você quiser fazer calça Ou camisa comprida Ah Mas como é que você vai saber Que é a cor Igual Está vendo esse negócio aqui Do lado Copy Color E paste color Copy Você vai fazer copia Você vai fazer copia Aí você vê aqui E clica de novo Nesse aqui Pasta color Já vai direto Para o negócio Aí você vai fazer as mesmas coisas Se você quiser Mas não precisa fazer isso de novo Só fazer isso aqui Ah Eu use color Esqueci aqui É que se você quiser aumentar A grossura Você aumenta Eu Ou não aumento tanto Porque fica meio que zoado Olha só Tipo uma grosseirinha assim Aí você faz Tipo um músculo nele Sabe Seu boneco já está pronto Praticamente Seu boneco já está pronto Agora o que você já vai fazer Para ele Para ele Fica salvo Nos seus arquivos Lá de Figura Você vai apertar Em Save as Aí você coloca o nome Da sua figura Eu vou colocar Sayajin Rival Aí você salva Coloca qualquer outro nome Se você quiser Aí Para liberar Onde vai estar lá Para você Importar a figura Para você Usar Para a animação Você vem aqui Add your Librette E coloca aqui O que você quiser Aí vai estar aqui Já para você importar ele Ele vai estar aqui Um detalhe muito importante Que eu esqueci É de você aumentar Seu bonequinho Caso contrário Você aumenta Seu boneco Para ele ficar Alto Ficar maior Entendeu como é que se faz Mais ou menos Eu ensinei Mais ou menos Porque antes Eu não sei ensinar Se falar Fazer Mas Vocês viram mais ou menos Como é que faz Aí Meio difícil Complicado Animações Eu vou Trazer Para o canal As animações Quando eu tiver Um tempinho Entendeu Um tempinho Tipo Ah Vou fazer uma animação Aqui E vou mandar Para o meu canal Entendeu Eu mando Para o canal E os tutoriais Que eu estou fazendo Aqui É muito importante Para vocês Saberem o que fazer Porque tem gente Que não instala O aplicativo Achando que ele é Muito complicado Para você mexer No começo Você vai achar Complicado Porque você Não vai saber Muita coisa Do aplicativo Você não vai fazer Eita Você não vai fazer Caraca Você não vai Souber Fazer nada No aplicativo É muita coisa É muita opção Eu vou ensinar Mais coisas Para frente De como deixar Sua animação Sem lag E com a qualidade Alta E muito bem Editada Sua animação Então galera Esse foi o vídeo Começo do canal Cara Dá uma força Aí Dê like Aí Compartilha o vídeo E bye Esse aqui É meu amigo Carlos Me ligando Muito bem Bye galera